E aí caras, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, hoje eu tô aqui pra falar de mais uma treta. Pois é, a internet anda bem movimentada nesses últimos dias, eu tenho que admitir isso, mano. Tá rolando muita treta de todos os lados. Então, eu fico feliz com isso, mano. Dá bastante entretenimento pro pessoal. Então, caras, hoje eu tô aqui pra falar sobre o Luan Gameplay. Pois é, aconteceram coisas com ele, mano. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer quem ele é, um cara que dispensa apresentações. Mas, se ele é um streamer, mano, atualmente faz muito dinheiro com as lives dele. Eu acho que, sei lá, mano, ele ganhou uns 5 mil reais apenas pra matar ou não o cachorro lá do Resident Evil 4. Mas, eu acho que o clipe mais famoso dele, com certeza, é aquele que ele tá com o microfone estourado jogando Minecraft a 5 fps por segundo. E aí, galerinha, beleza? O que a gente tá falando aqui é o Luan Gameplays. Pois é, mano. De fato, um cara bem engraçado. Eu acho que é por isso que as lives dele fizeram tanto sucesso. Ele é um cara cômico, mano. Usa bastante do humor negro, o que me agrada, mano. Eu curto o humor mais ácido, assim. E eu sei que a esse ponto você deve estar se perguntando, beleza, mano, mas por que ele foi cancelado? O que ele fez? Qual foi o grande crime dele? Errar o pronome do Haluca? Não, mano. O que acontece é que ele foi cancelado por esse clipe aqui. Pô, cara, hoje eu não vou fazer divulgação, não. Hoje, porra, hoje... Não tem como, não, mano. Hoje é foda e eu não faço por 50 contas, mesmo. Hoje não tem como, não, mano. O cara tinha que perguntar primeiro, cara. Oxi, não é assim, mano. O preço da divulgação não é esse valor e, porra, eu tô fazendo um jogo lançamento, mano. Não vou parar tudo aqui pra isso. Tem que perguntar, mano. Se o cara não sabe quanto é a divulgação, o que ele tem que fazer, Luan? Quanto que é? Não é chegar e me dar 50 reais ou nada, velho. Isso não existe, mano. Você não sabe, você pergunta. Cara, só o cara me mandar um e-mail e falar, Luan, te dê o dinheiro que eu devolvo pra ele. Mas com os 30% do YouTube. E assim, eu como um cara que não acompanho as lives do Luan Gameplay nem nada do tipo, eu sinceramente achei que nesse clipe em específico ele foi meio babaca. Mas assim, é difícil eu dar uma opinião certeira porque, como eu falei, eu pessoalmente não acompanho o cara. Porém, eu sei que as lives dele são cheias dessas piadinhas mais pesadas, entendeu? Como eu falei antes, o humor do cara é o humor mais ácido. Caralho, a cara do maluco. Moleque, tu parece... Moleque, a cara dele no embaçado tava podre. Desembaçou, ficou pior. Mas vendo alguns vídeos por aí, principalmente de pessoas que falam que acompanham o Luan Gameplay, eu fiquei sabendo que ele devolveu esses 50 reais pro cara depois disso ter acontecido. Então, eu não sei, mano. Eu não sei. Talvez na perspectiva de uma pessoa de fora ele realmente tenha sido um pouco babaca. Mas eu não acho que seja, tipo, o suficiente pra, uou, vamos cancelá-lo porque... porque é... Até porque, vendo alguns clipes dele, eu acho que, ah... Se fosse cancelar ele, teria mil e uma razões, tá ligado? O cara é praticamente um... um Léo Lins das lives, mano. O cara faz piada, piada com tudo. Então, como eu falei, é difícil saber se nesse clipe ele realmente quis ou não ser babaca. Mas, como eu falei, eu não acho que é o suficiente pras pessoas saírem cancelando o cara. Mesmo que não tenha sido uma piada ou algo do tipo, talvez o cara realmente tivesse ocupado com o jogo, tá ligado? Com a transmissão dele e... E realmente tenha... tenha outras maneiras de contactar pra divulgação. Eu realmente não sei, cara. Eu tô... eu tô falando como um completo amador que não acompanha as lives do Lua Gameplay. Então, não me pergunte, sabe? Mas, assim, eu acho que... que essa situação toda, basicamente, são... são sinais. Mostra que o Lua Gameplay, ele tem que tomar mais cuidado com o que ele fala e como ele fala nas lives dele, sabe? Porque, assim, eu sou um cara que, pra mim, quanto mais pesado o humor, melhor é. Eu acho graça nesse tipo de coisa. Mas, olhando de um ponto de vista estratégico, quando você... você é uma figura pública, você tem que... tem que tomar muito, mas muito cuidado com esse tipo de humor. Então, eu acho que seria melhor pro Lua Gameplay, talvez, fazer um vídeo ou... numa live mesmo, explicar que tudo que ele faz no canal dele é o humor, que esse personagem mais zoeiro dele, aí, com... com filtro de rato, é... é pra ser um babaca ou alguma coisa assim, tá ligado? Porque, talvez, daqui a um tempo, as pessoas comecem a olhar essa situação, comecem a olhar outros clipes do Lua Gameplay e, sabe, formar outro... outro tipo de narrativa que realmente vá prejudicar ele. Então, talvez, ele tenha que tomar umas medidas mais sérias pra evitar futuros cancelamentos. E, assim, eu só tô falando isso de uma perspectiva de um cara de fora. Ele faz o que bem entender, mas eu acho que, na minha opinião, seria melhor se ele... se ele deixasse algumas coisas mais claras, sabe? E, eu não acho que o Lua Gameplay seja uma má pessoa ou que ele seja um babaca, não. Eu acho que... que é o humor dele. Mas, pras pessoas que... que olham de fora e não... não entendem esse tipo de humor ou são mais... são mais reservadas quanto a isso, talvez ele fique... fique parecendo uma má pessoa, mas eu, de forma alguma, penso que ele seja uma má pessoa ou um babaca, não. Eu acho que, muito longe disso... Se você sabe a história do Lua Gameplay, você sabe que ele é um cara humilde, veio lá de baixo e conseguiu construir um império só em cima desse carisma excêntrico dele, digamos assim. Então, talvez, nessa situação, ele tenha se excedido um pouco, mas, de novo, eu não sei, mano, eu não faço a mínima ideia. Pode ser só o humor dele, pode ser só o personagem. Como eu falei, não acompanha o cara, mas... não é o suficiente pra, sabe, cancelarem o cara, nem nada do tipo. Enfim, eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre essa história toda, porque, como eu falei, eu não tenho um TCC em Lua Gameplay. Então, antes que eu fale alguma merda, é melhor eu parar por aqui. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação. Se no clipe em específico você acha que ele foi babaca ou não, eu quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Então, sinta-se à vontade pra comentar. Enfim, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E, bom, vejo vocês por aí. Vamos pela sombra e até mais.